A festa agora vai começar Com essa zebrinha todos vão brincar Uou, 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 uou Vivendo em paz, em seu lar Eles vão se ajudar Uou, 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 uou Vem a brincar, sorrir Com o azul se divertir Vem a brincar, sorrir Com o azul se divertir E agora é hora do nosso delicioso chá! Te peguei, Elze Agora eu posso ser mestrezinho O regente do universo Vai com calma Agora é minha vez Toma isso É, mas com os meus novos superpoderes Eu posso conseguir meu paraquedas de ouro Isso, consegui! Nada poderá me deter agora Estou na minha última missão Só tenho que construir uma ponte Isso, o título de mestrezinho Regente do universo é quase mil Aumente o volume Não dá Parece que não está funcionando É, é, parou O que aconteceu? Não está mais funcionando Eu não sei Mãe! Pai! A TV parou de funcionar O aspirador também não está funcionando Acabou a energia Eu acho que deve ter sido uma queda Eu vou dar uma olhada na cozinha Para ter certeza que lá também não tem energia Não conseguimos voltar para o nosso programa É, deve ter sido um corte de energia Tudo na casa desligou Estávamos gostando muito do nosso programa de rádio É, é o meu favorito Com as melhores músicas É, a gente vai ter que esperar que a companhia elétrica resolva o problema Eu lamento Mas e quanto ao nosso jogo? Eu ia ser o mestrezinho Regente do universo Eu sinto muito, Zu, mas parece que você está sem sorte Podemos brincar de outra coisa Eu acho que sim Vamos, Elze Tudo o que eu tinha que fazer para terminar minha missão Era construir uma ponte Ei, eu tive uma ideia, Elze Eu posso terminar minha missão desse jeito Viu? Eu fiz uma ponte Agora eu sou um mestrezinho Regente do universo Então eu também tenho uma missão? Já sei Nós podemos ter a mesma missão Boa ideia, Zu Podemos ajudar todo mundo a encontrar o que fazer sem energia elétrica Vamos Já sei quem podemos ajudar primeiro Só precisamos disto Olha elas ali Vem, Elze Vovó, Bisa Elze e eu vamos tocar para vocês já que não podem ouvir o rádio Oh, que maravilha Que maravilha Inteligente, Zu, Elze Parece que estão se divertindo aqui Não posso cortar a grama Não tenho outra coisa para fazer Não se preocupe, vovó Elze e eu podemos ajudá-lo com isso Oh E o que você sugere? Podia plantar alguma coisa Sabe, as minhas sementes precisam ser plantadas Boa ideia, Elze Vamos, Elze Nós temos outra missão Vamos procurar minha mãe Mamãe Eu e a Elze estamos em uma missão De ajudar todos a acharem o que fazer Que não precise de energia elétrica Entendo Então, o que sugerem? A senhora podia tirar o pó A Elze e eu poderíamos ajudar também É É uma boa ideia, Zu Prontinho Usem isso Tá bom, mamãe Muito bem, vocês dois Por que não vão lá fora no jardim? Está um dia lindo Vamos, Elze Vovô, como está indo? Já terminei de plantar O que mais vocês acham que eu devia fazer? Eu não sei, vovô Do que gostava de brincar quando era pequeno Bom, não tínhamos jogos de computador Deixa eu ver Nós brincávamos de amarelinha e o mestre diz O que é o mestre diz? É fácil Eu peço para fazer alguma coisa e você não faz A não ser que eu diga o mestre diz Querem tentar? Quero Eu quero Vamos lá O mestre diz Toque os pés Ótimo Bata na cabeça Vocês dois são bons O mestre diz Bata na cabeça Massageia a barriga O mestre diz Massageia a barriga O mestre diz Bata na cabeça e massageia a barriga Fiquem em uma perna só Eu posso brincar também? Ora, mas é claro O mestre diz Quem quer me ajudar a lavar o carro? Eu quero Nós podemos, vovô? O mestre diz Mas é claro que sim Assim o vovô pode ir ler Muito bem Vocês dois Venham comigo Agora vamos ver Quem lava melhor o carro Tá bom, pai Pegue aqui, Elsie Opa É melhor eu atender Alô? Opa Desculpa, azul Sou o mestrezinho Regente do universo E eu sou a princesa Elsie A regente da água Toma isso, princesa Elsie O mestrezinho também Manda na água Obrigado por ter me avisado Até mais Desculpa Desculpe Desculpe Hum Hum Ha, 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 ha Bom, eu fico contente em ver que meu carro pelo menos tá molhado como vocês Ha, 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 ha Agora sim, eu acho que ele tá bem limpinho Vocês fizeram um bom trabalho Ainda não tem energia e logo vai escurecer Essa não Do que vamos brincar no escuro? Bom, quando eu era pequeno, nós fazíamos fantoches de sombra Ah, podemos fazer isso? Por favor Por mim, tudo bem Então vamos Eu corto os modelos e vocês os prendem em um graveto com uma fita Tudo bem, vovô Ai, deixa eu ajudar Eu adorava fazer isso Prontinho, vovô Acho que já está bem escuro para começarmos nossa apresentação Estão preparados? Estamos Ótimo Era uma vez, duas zebrinhas Que moravam em uma casa mágica Bom, Zu, a força voltou Acho que vocês podem acabar com o jogo Não, não, vovô Estamos nos divertindo muito Vamos ficar sem luz por mais um tempinho Se prefere assim? Bom, pelo menos a gente vai economizar dinheiro com a conta de luz Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto